Hoje, né, seria o aniversário do Anderson, e um dos detalhes do aniversário dele que não era anunciado, não era colocado em outdoor, sabe? Era, nos últimos anos, se colocava muito pouco a propaganda, né, convites do aniversário dele no Instagram, né, nas redes sociais, diferente da Flor de Lis, o da Flor de Lis era anunciado, né, aos quatro cantos, né, o dela era, sabe, com pregadores importantes, com cantoras importantes, e o do Anderson não. O Anderson era aquela surpresinha ali, né, com os membros da igreja, era um culto normal, enfim, né, e infelizmente, ele não tá aqui conosco, né, pra poder, né, comemorar, mas, enfim, é a vida, né, é a vida, esse é o resultado aí no que ele teve, E na pergunta que você fez pra Débora, pra Débora Vilela, o Ganolli, eu, assim, eu não acredito de forma alguma que ele tenha tido esse ato de querer, né, se envolver com a Simone, ou abusar da Simone. Eu acho tão interessante que quando ela fala isso tudo, quando ela aborda isso tudo, ela coloca a Simone como se a Simone fosse uma bebezinha, uma menininha intocável, uma menininha inocente, uma menininha que não tem, não tem malícia, uma menininha que, sabe, que não sabe da vida, ó, que sofreu um abuso como se fosse uma garota, né, indefesa. E nós sabemos que não é muito bem assim, que já é uma mulher vivida, uma mulher lá com três filhos biológicos, com uma filha adotiva, uma mulher que costuma, né, acostumava, pelo menos, se relacionar com homens comprometidos, uma mulher já com uma malícia já bem alta, sabe, uma mulher que causou destruição de uma família, né, e de outros relacionamentos. Então, assim, ela coloca a filha dela como uma garotinha em defesa, que não sabe o que é maldade, sabe, e essa historinha que eu não vou contar pra minha mãe, pra minha mãe não sofrer, ah, que eu não vou falar isso pra ela. Não, isso pra mim tudo é balé, ela é tudo mentira, sabe, é como sempre, desde o início, eu já falei de desmentindo, eu já sabia que no final de tudo, no final de tudo, ela iria colocar a culpa no Anderson. Ou eu comentei em casa, ou eu fiz um vídeo falando sobre isso, sabe, mas era, tipo assim, era a última estratégia. Bom, nós vamos fazer isso se não der certo, vamos fazer o plano B se não der certo, o plano C não der certo, ela tentou o D, não deu certo, agora é a última cartada, vamos colocar a culpa lá no cancelado, porque ele não está aqui pra se defender, sabe, e, gente, eu não vi a entrevista, mas os pedacinhos que eu vi, o que que foi aquilo? que, olha, nem pra mentir essa mulher serve, porque ela nem na mentira dela, ela consegue nos ganhar, fazer a gente acreditar, nem na mentira dela, sabe, um choro totalmente forçado, uma mentira dizendo que Anderson, ou ela dava pra Anderson, né, ou Anderson parava de pagar o tratamento dela, e depois diz que o Anderson disse que estava falido, que não tinha dinheiro pra poder pagar o tratamento dela, e é uma contradição tão grande, porque nesse período todo de tratamento da Simone, ela dá um testemunho a uma igreja renomada, de homens, pastores conhecidos, pastores importantes, sabe, conhecidos no Brasil, fora do Brasil, que tem ministério fora do Brasil, ela dá um testemunho dizendo que conseguiu o tratamento da Simone, né, pela justiça, conseguiu o tratamento todo, e que até um dos pastores lá ajudou, sabe, ali nesse período todo de tratamento todo, ela posta em suas redes sociais, ela, Anderson do Carmo, e a Simone, a mostrando ali a grandeza da obra, aqui próximo em Laranjal, então tudo assim, contraditório, sabe, tudo contraditório, um choro forçado, que dá vontade de rir, né, é pra chorar, mas dá vontade de rir, sabe, é algo assim, não um riso de engraçado, mas um riso de, pelo amor de Deus, mulher, cala tua boca, justiça, faz alguma coisa, chega, basta, não dá mais, acabou, não tem mais pra onde querer fugir, sabe, então assim, eu já sabia que essa mulher, a última cartada dela era colocar a culpa no Anderson do Carmo, Ganolli. Obrigado.